Nós não quer compromisso Falar em casamento, coração faz tum-tum Namorar, nós namora, mas casar Namorar, nós namora, mas casar Nós só quer namorar e empurrar com a barriga Se alguém fala de nós, pode falar Nós não liga, não pensa em me amarrar Em momento algum, nós só quer namorar Mas casar Nós não quer compromisso De jeito nenhum, nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento, coração faz tum-tum Namorar, nós namora, mas casar Namorar, nós namora, mas casar Amigo do Girigeno, vê se pode Canta com a gente agora, meu neto querido Felipe Borges Nós só quer barriar e casamento é prisão E pra falar de dançar, faz bem pro coração Casar e depois separar É um chute no bumbum, nós só quer namorar Mas casar, mas casar E nós não quer compromisso De jeito nenhum, nós só quer barriar Isso é coisa comum Se falar em casamento, coração faz tum-tum Namorar, nós namora, mas casar Namorar, nós namora, mas casar Nós não quer compromisso De jeito nenhum, nós só quer namorar Isso é coisa comum Se falar em casamento, coração faz tum-tum Namorar, nós namora, mas casar Namorar, nós namora, mas casar